Agora a gente fala de um evento mundial de esportes eletrônicos. Quem conta mais pra gente é a Ravena, na tela do povo, vai lá! Oi pessoal, tudo bem? Parece que a Cidade Maravilhosa foi mais uma vez palco de um evento mundial de esportes. Nesta semana, no Rio de Janeiro, está acontecendo o torneio mundial de Counter Strike chamado Intel Xtreme Masters. O evento conta com a premiação total de mais de 1 milhão e 200 mil reais e reuniu 16 equipes vindas do mundo todo, sendo três delas brasileiras, a FURIA, MIBR e a Imperial. E na etapa dos playoffs, que acontece neste final de semana, o mundial contará com a presença do público na Geonese Arena, assim mostrando o calor e espetáculo da torcida brasileira para o mundo. E por falar em torneios, no último final de semana, em São Paulo, aconteceu a grande final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, onde a equipe da Laude venceu a PEN Gaming por 3 a 0 e conquistou seu bicampeonato. Com a vitória, a Laude irá representar o país no MSI, um torneio mundial que acontecerá entre os dias 2 a 21 de maio, em Londres, na Inglaterra. E no canal oficial do SBT Games no YouTube, você confere a cobertura completa desta grande final brasileira. E eu vou ficando por aqui. Para mais informações, vocês me encontram nas redes sociais do SBT Games com o PicPlay. E até a próxima!